E fala galera do YouTube, Lipão, Nari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, gurizada do YouTube, estamos aqui novamente com GTA V Online pra vocês e hoje, depois de muitos pedidos aí dos meus amigos, tô aqui fazendo um vídeo pessoal, aqui mostrando pra vocês como que faz pra entrar aí no meu comando aqui no GTA V. O nome do meu comando é Gangue do Lipão, como vocês estão vendo aí, Gangue do Lipão, a placa aqui, as iniciais é Lip, o nome, a cor do comando é aquele azul fluorescente, igual vocês estão vendo no vídeo, ele não é somente por convite, então é público, qualquer pessoa pode entrar no meu comando. Aqui galera, a imagem do comando, o símbolo, eu mudei já o símbolo, eu coloquei um símbolo bem top que eu mesmo que fiz, só que ainda ele não tá atualizando aqui porque eu acabei de mudar, então acho que daqui uns 10 minutos ele já vai mudar, entendeu? Eu até vou tentar aqui ver se eu consigo mostrar pra vocês o símbolo, ó, é esse símbolo aqui, é uma caveira vermelha com a mira branca em volta, esse aqui que vai ser o símbolo do comando, beleza? Então agora vocês me perguntam, como que eu faço então pra entrar no teu comando, Lipão? É o seguinte, você entra aqui na Social Club, você loga na tua Social Club com a conta do Xbox, não sei se vai funcionar pro Playstation 3, mas enfim. Enfim, você entra ali com a sua conta da Live ou da PSN aqui na Social Club, daí você vem aqui em GTA V e clica aqui em cima em Comandos, galera. Clica aqui em Comandos e aqui na aba vai ter assim, ó, Comunidade, Encontra um Comando, Placares de Líderes, Em Destaque, Administrar Comando. Vocês cliquem aqui, ó, Encontra um Comando. Clicou ali, galera, aqui vai aparecer todos os comandos que existem. Entendeu? Então o que que tem? Aqui você pode procurar por um nome. Então é só você colocar aqui, ó, Lipão e apertar aqui pra buscar ou dar um Enter. Já vai aparecer aqui, ó, Gangue do Lipão. Você entra aqui e clica lá pra participar de um comando, entendeu? Até vou entrar aqui num comando de alguma outra pessoa aqui, só pra mostrar como que funciona, ó. Digamos que esse aqui seja o comando do Lipão, ó. Pra vocês vai estar aparecendo ali, ó, Entrar. Você só clica em Entrar e funcionou, beleza? Aqui tem uma atividade, eu acho, três solicitação de amizades aqui pra mim adicionar. Vou tá aceitando aqui. Entendeu? E é isso daí, ó. Já tenho seis membros no comando. Tá aqui pra vocês, então é muito simples, só vim ali na Social Club, encontre um comando, coloque Lipão e participe aqui da Gangue do Lipão, que vai ser um negócio muito fucking-se. Eu já falei pra vocês se atingir 100 pessoas aqui no meu comando, vou fazer um vídeo especial com vocês aí e vamos divulgar essa bagaça. Beleza, gurizada do YouTube? Então é isso daí. Um abraço de Lipão pra vocês e até o próximo vídeo, né, galera? Fui!